Verifique no teclado a tecla Fn e a F5, você aperta as duas juntas, segura Fn, depois aperta F5 e o seu mouse volta a funcionar. No caso, é esse Samsung aqui, não sei se no seu é diferente. Se for, veja na descrição desse vídeo que vai ter outros modelos. Obrigado por assistir. Transcrição e Legendas Pedro Negri